Instante estático Então é aqui, ó É mais ou menos assim, não é profética não Talvez as coisas precisarão de mais tempo Para que a poeira baixe a visão Clareando assim, sendo percebida Que estava ali o tempo todo No instante estático Instante estático Juntando o pó mais ali O paraíso parecerá Vitória e a alegria E a alegria Estampadas em cada movimento Em cada sentimento Em cada momento Ou dor Ou dor C414 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 Instante estático Instante estático Instante estático Instante estático Instante estático Talvez as coisas precisarão de mais tempo Para que a poeira baixe a visão A visão Carreando assim, sendo percebida Que estava ali o tempo todo No instante estático No instante estático Juntando o pó mais ali O paraíso parecerá Vitória e a alegria E a alegria Estampadas em cada movimento Em cada sentimento A cada momento Ou dor C414 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 Instante estático Instante estático Instante estático Instante estático Instante estático Instante estático Agora vai ter que pular, hein? Vai ter que pular Não se você parar no tempo Não sobra nada Dentro de si Dica 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 Legal, legal.